Eu tive muito tempo para pensar sobre esses meninos e o que eles fizeram para mim, e o preço que eles pagaram por sua humildade. Ah, sim, seu longo dia de hospital. O mais educacional, eu acho, era o Sgt. Pozharski compartilhava. Sgt. Pozharski estava certamente maior do que a vida. Estar na sua vida fez o tempo passar mais rápido. Fale-se, meu amigo. Por que você está na boca? Você está vivo. Nós devemos celebrar isso e beber para os memórios dos nossos comandos que não podem. Como eu posso celebrar, após o que eu já vi? Então, faça para esquecer. Isso funciona para mim. Sim, mas toda noite, quando eu close meus olhos, eu estou de volta em Stalingrad. At least, em Stalingrad, você ainda tinha comida. Leningrad foi completamente cut-off. A Alemanha se tornou a cidade por mais um ano. Do você sabe o que esse tipo de suffering faz para as pessoas? Isso muda-los em animais que farão qualquer coisa para sobreviver. Qualquer coisa. Mas sobreviver, nós fizemos. Após vou jogar se quiser beba para esquecer Pelo menos funciona pra mim Aí eu acho que ele vai contar agora a história de Leningrad Onde os alemães fizeram um cerco aí E deixaram a cidade sem acesso a comida por mais de um ano Então ele fala Você sabe o que o sofrimento, uma fome dessa faz com uma pessoa? Bom, ela transforma essas pessoas em animais Elas fazem qualquer coisa pra sobreviver E sobreviver nós conseguimos E aí vai começar a contar aí a história Nossa, olha o barulho que ele deve fazer esse tipo de canhão O que é que ele deve fazer? Aplausos Temos mais conscriptores à nossa disposição. Temos mais conscriptores à nossa disposição. A gente tem mais que desistindo esse soldado. Temos mais conscriptores! Protegue de Jesus. Temos paixão de arma há mais adioria. Temos mais conscriptores ao seu depósito! Temos mais conscriptores à nossa disposição. Dado o outro, porém, desistir. Os inimigos dos inimigos estão no nosso disposto. Não há mais inimigos. A infância da grave tem feito o último trabalho. Feita aqui. É um homem que está morto. É um homem que está morto. Não sei se não, não. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Nós temos que matar outro esquadrão de infantry. Vamos lá. Veremos que todos os conscriptos estão no seu lugar. Tirem a quantidade de morte. Vamos lá. As trancas de choque estão vindo. Mais de nossas trancas foram perdidas. Temos mais conscritos que estão perdidos. Mais de suas trancas foram perdidas. Mais de suas trancas foram perdidas. O squad MG está esperando a gente. Lá para dentro mesmo. Vocês estão subindo. Lá para dentro mesmo. Mais de suas trancas foram perdidas. Temos a batalhola uma entrada para quem você quer quem ele. Há um morteiro chato. Lá para dentro mesmo. Outro pessoal do quente do comércio. Mais de seus trancos. Lá para dentro mesmo deixarem mais atentos. Destrói ou capturá-la! A artilha amizável vai cobernar o banheiro com um barragem de decoio. A artilha 227 foi levantada! A artilha é atirada! A artilha é atirada! A artilha é atirada! A artilha é atirada! Os conscripts de Viki estão disponíveis! A artilha é atirada! 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 Os conscripts de Viki estão prontos para o lançamento! A artilha é atirada! Atirada! A artilha é atirada! Sniper, Sniper, Sniper. Sniper, Sniper. Sniper, Sniper, Sniper. Sniper, 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 Sniper. Sniper, 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 Sniper. Não, quase ali não. No máximo nível máximo. Comandantes, nós somos os primeiros meninos no rio em mais de um ano. Mas agora, nós devemos capturar os equipamentos alemães na cidade de Schlisselburg. Quando capturados, nós devemos não perder o HQ, quando voltamos para afluxar esses carros alemães. Se pudermos empurrar a nossa sorte, nós podemos até ligar com nossos alunos para o oeste. O suporte de armazenamento está em seu caminho. Usem essas tropas para demolir os garrisons inimigos e destruir os cancers. E agora, nós vamos ter que partir para a ofensiva. Conseguimos pegar aqui, né, Cruz? Essa ponte aí, finalmente. Beleza, eles estão fazendo umas construções aí. Autosave em progresso. Ok. E aí, Tiozão? Como é que vocês estão aí? Quase no máximo, né? De pena o batalho. Aí sim. Vamos afundar os equipamentos alemães na nossa disposição. Todos os equipamentos alemães estão chegando para lutar. Tá, é... Jogam uns papéis aí para o pessoal questionar a moralidade de suas ações. Será que é para os caras fugirem, alguma coisa? Talvez, né? E aí, os caras estão cruzando, né? Então, a gente tem que... Capturar ou destruir o segundo Hallwitzer. É uma opção. Alcança aqui não, né? Teria que mandar uma tropa para lá. E... Capturar o setor do HQ. Eu acho que eu vou lá, então, destruir o negócio. Tá? Ah... Podemos reforçar esses caras. Certo. Hum... Onde é que tinha o... Aqui é os médicos. Antitanque. Um upgrade? É, não. Light tanque. Tanque leve, talvez seja uma boa, viu? Fazer um tanquinho leve. O que que são esses caras? Salt gun. Salt gun. Salt gun. Bom contra estruturas e armadura leve. Então, não é um antitanque, assim, não. Mas, tudo bem. Mas, tudo bem. Esses caras andam? Deixa eu ver. Aparentemente, eles andam. Seria interessante capturar o outro negócio lá do outro lado. Vamos que vamos. O que que é isso, cara? O que vocês estão fazendo aqui? What? O que que é isso? O que é isso? Wait, sir. Não. O artilharia alemã tá zoando, né? Tá tirando nosso... nosso... nosso QG. E aí, galera? Por favor, atirem ali. Por favor, atirem ali. Sobe aqui. Consegue tirar aqui, não? Vai dar uns... uns tiros ali. Inclusive... Ah, tá quase quebrando ali. Bom, destruímos tudo, né? Vocês... Faz favor de voltar, né? Porque vocês estão bem mal. Vai lá se curar. Isso aqui gasta alguma coisa? Não, né? Então, pode atirar aí de boa. Bum! Oh! Não gosto muito dessa zoeira aí de... Os caras têm foguete, né? Bom que eles estão atirando na infantaria, então. Se dane. Beleza. Vamos pra cá. Todos vocês aqui. Tem uns caras, né? Uns metrancos aqui. Vamos entrar ali. Mete bala aqui. Tá. O sniper, cara. O sniper vem junto também. O sniper é sempre bom. É... Não, não deu muito certo. Os caras estão, né? Usando uma cover legal. Pá. Isso aqui. Light machine. Light machine ganha bão. Deixa eu pegar isso aqui. Hum-hum. Vamos pegar um ângulo bom ali pra... Não ter bala nos caras. Aí. Pou. E vai que vai. Tá. Tem esses caras aqui também. Tem esses caras aqui também. Você. Sai daqui. Vocês já consertaram, né? Então, pode vir aqui. A gente usa os outros quadrões. Não precisa repor gastando dinheiro. Inclusive... Tá. Um morteirinho aqui vai bem. Uma metrancose falando. Uma metrancose. Bom, fica aí de guarda. Como é que tá indo aí? Troca, troca, troca de tiros. Vamos lá atirar. Tá. E vou. Vamos lá. Será que consigo atirar aqui? É, mataram já. Ah, mataram já. Bom, eles realmente acabam com... Construções, né? Com esse negócio. Tá. Sniper. Bem-vindo aqui. Vocês são bem básico, né? Então, entra com uma galera aqui. Entra com outra aqui. Vamos lá Que isso aqui, alguma zoeira Tá, seis, é, seis todos aqui, bem-vindo Tão de boa, né? Tão bem de boa, aliás Três aqui, uh, não vai dar pra bombardear ali Certo, corre aqui, hurra Tenta pegar ali, ó, e tacar uma granada Ah, não vai dar, tá, pode vazar Ah, tenta atirar ali Bom, conseguiu, né? Dá pra dar uns tiros legais Bom, 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 regaçou Tá aqui leve, mete algumas balas aqui Recomode, que é isso que eu paro Tá, eles podem até se consertar, da hora E aí? Meus morteiros, né? Meus morteiros, que é isso que eu paro Entrem nesse grupo Vocês são meio trancoso, né? Vamos chegar perto Esses daqui são anti-tanque, então não é ideal a gente chegar perto Nossa, levou um tiro de tanque na cara Ó, de perto a metralhadora deve destruir, né? Pelo amor Tá, bum, bum, bum Acabou Vamos lá pegar aquele... Aquela artilharia dos caras A fronteira do Vicky está vivo para lutar Ahm... O que que é aqui? Bom, não sei, mas você pode meter bala Aê, dando uns tiros Tem uma galera ali Deixa eu ver Dá uns tiros ali E vocês Vem aqui entrar Vocês também vêm com tudo Aí, bum, bum, bum Ah, os caras estão querendo vazar, né? Já estão sentindo que algo de errado não está certo Tanquinho Vem ajudar aqui Também trancou isso ali Aí, batalha é um penal Os caras estão no... Pronto, Vicky Ele não faz upgrade automático, não? Hum, acho que não Oh, well Faz aí, ó Mete fogo neles Bum Ahm... Vamos lá para cima, né? Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Então tá, né? Ahm... Fogo ali, vixi Fogo acaba com ele mesmo Acabou Vamos pegar isso aqui, né? Vamos dominar esse lugar também Nessa frente Beleza Vira aqui E tá Esses dois aqui, ó Grupo 5 Vocês dois vão tentar Bombardear mais ou menos Essa região Tá conseguindo? Aí, tá virando Aí, tá virando E vai que vai Vou pegar todo mundo aqui Uh, falando nisso Vocês que estão bem zoadinhos Vocês têm uma arma, né? E os outros também têm uma arma Ih, rapaz Tá, vai Entre esses caras aqui Não consegue? Aqui, vai Tá Se morrer, morrer Se morrer, morrer Vem Vem assim Ahm... Você vem aí, ó Machine gun Vem assim, ó Vamos ver se ele consegue Morteiro Tá, fica aqui, mais ou menos Acho que vai dar certo Vocês também se preparem Aí, tem o Sniper Já metendo bala Muito bom Hum Vem destruir esse negócio aqui Que a gente vai precisar de ajuda Consegue atirar daí? Aparentemente, eles conseguem Não sei se era pra conseguir Mas eles conseguem Não, tão atirando ali Bum Acabou Paiassada, GG E aí, acabou já? Rapaz O que que é isso aqui? Tem um escudo aqui no mapa Bom, não sei Mas eu vou pegar isso aqui Primeiro Ó Tá, tá vindo Um negócio aqui Grupo 5 Dá a bombarda Aqui Os dois estão, né Preparando pra atirar A Machine Gun Não tá Mirando nos caras Tá Sniper vem aqui Fazer a festa também Vocês estão aí, ó A atilharia tá vindo O Morteiro também Tá a gente destroçando aí É Vai ser o que vai ser, né Aí, ô Morteirão Tira aí, cara Bum É, até ele começar a atirar Acho que ele meio que já acabou A zoeira, mas tudo bem Tá Tá Todo mundo vem aí Meio que acabou a palhaçada, né Tem aquelas construções, vai Tem um negócio ali Beleza Ah Tá, destrói ali Todo mundo aqui Tanquinho Como é que vocês estão Pra cá Isso aqui é o quê? Ah, um lugar pra consertar veículos Interessante Bom, a galera vai entrar aqui Com tudo, né Vou deixar esses snipers Na cover aqui Da cratera que a gente fez Eles já ficam invisíveis E vamos que vamos Fechou Opa A zoeira chegando ali Ah, é Os Morteiros já chegando Os Morteiros já estão preparando um contra-ataque Tá, tá vindo um contra-ataque Então a gente tem que se preparar Uh Defender A área do HQ alemão, né Certo Você, cara Sai daí Eu podia, né Interromper agora Que já deu o tempo Mas Tô achando Que isso aqui vai ser Posso entrar, mano Não? Que merda Tô achando que isso aqui Tá com cara de final Não sei Ah Tá, deixar o Rally Point aqui Você sobe ali Você Também fica aí Mais ou menos, né Vocês são tão do conscript, né Tudo gente grátis Então Aliás, tem um anti-tanque aqui Pode pegar Aí Pegassou Troco 3 Vem aqui Veículos Oh, caramba Ah, é Tá metendo fogo ali, né Isso é bom Você Vira mais pra cima E você Entra aqui, vai Sniper Consegue Conseguir Você consegue, né Vai pra lá Tá metendo bala aí Pra tudo quanto é lado Manda um pino ao batalho Os trombos finales estão se sentindo Cadê? Tá, você tá Tirando pra cima, né Você Não Você Deveria Tá mirando ali, ó Nessa pontezinha Que os caras podem vir Sim, como é que tá indo? Como é que tá indo? Ai, ó Tão vindo Não tem maré de se esperar Tá Manda ver aqui, ó Chega aqui vocês também Tão aí no meio do nada, né Então Que os caras podem vir Que os caras estão disponíveis Para morrer Para a terra O que é isso aqui? Coisa nova Sport dirt Bombardeia Inimigos do nosso território Interessante Bom, os caras estão no meio do mundo Gente, com medreadora, né Tá vindo armadura alemã Isso aqui não é muito legal Ahm Morteirão Talvez você deva ficar mais ou menos aqui Que isso aqui é uma metreadora, né É, não tem muito o que fazer Armadura, né Os tanques estão chegando mesmo Também não tem muito o que fazer Dá uma granada aqui Antitank Bum Vem aqui Aí, ô Antitank Faz favor, né Tira aí Vocês Não sei se ajudam ou não, mas Tira aí, ó Ah, tá dando certo, sim Boa, boa, boa Ahm Meu tanque leve Meu tanque leve Não vai fazer por boa nenhuma Tentei consertar vocês aí Sucesso Não vai fazer muita coisa, não Não tenha muitas ilusões Deixa eu ver Tá Ok Vai ser o último empurrão dos caras Inclusive Esse daqui é um antitank Não, esse daqui é melhor, né Division of Field Gun Bota aqui Inclusive Nível 5 Consegue dar um Bombardeio ali em cima Aí, ó Destruiu um motor já Isso aqui Precisa de um strike É Não Tá vindo uns caras aqui A gente tá metendo bala Metendo fogo também Desse lado Tá de boa Né O momento de machina Consegue resolver o problema Aqui tô preocupado, viu Final batalha Você consegue vir aqui, ó Esse grupo pra não me deixar morrer Tá A arma antitank Tá pronta pra ação Tá vindo aí Lentamente Mas tá vindo E aí, vocês conseguem atirar Você tá na merda, né Vai lá pra cima Que lá você pode consertar Conseguimos, né Tirar esses caras, inclusive Se eu tiver Um dinheiro Dá até pra pegar aqui Defendemos o setor Será que isso aqui terminou Ou vai ter mais coisa Ah, eu acho que vou ter que limpar o mapa Galera, vou ficando então por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilha os vídeos Que ajuda bastante Siga nos Twitter E no Facebook também Beleza Então Vamos ver se tem alguma coisa Não? Então, valeu E falou E aí E aí E aí E aí E aí